Se eu pudesse esquecer Se eu pudesse arrancá-la do meu pensamento Talvez teria a minha alma um pouco deva O meu coração que é alegre, hoje vive triste Porque Deus a levou bem longe daqui, meu amor Agora para mim nada mais existe Só me resta chorar esta grande dor Amor, onde tu estás Jamais vou me esquecer Amor, se não voltar jamais Sem ti só me resta morrer Amor 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 Te vejo no céu divino cheio de estrelas Te guardo na solidão do meu coração Amor Amor